É tempo de agradecer e renovar nossas esperanças e nossa fé com saúde, paz e fraternidade. Para nós da Sucré de A Família, tem um papel muito importante, por isso cuidamos da sua família o ano todo. Que em 2023 possamos viver intensamente cada dia, junto com as pessoas que amamos e nos fortalecendo cada vez mais, com confiança nos nossos associados e parceiros, da nossa família para a sua. O desejo de um feliz Natal e um próspero ano novo.